Como eu fiz um penceiro disso, pra isso! Já ouviu falar em katsubushi? Ele é normalmente utilizado para caldos e até para finalização de alguns pratos, como takoyaki e okonomiyaki. Encontrei esse cara no YouTube fazendo um caseiro e resolvi testar, mas foi bem trabalhoso. Foram seis dias defumando pra chegar nesse resultado. Ele é bem diferente dos encontrados nas lojas, que seria o karibushi, que no final ele ainda passa por uma fermentação com uma colônia de bactérias. Aqui eu fiz o arabushi, que seria o peixe bonito somente cozido e defumado. E pra ralar precisamos dessa ferramenta específica, com uma lâmina bem baixinha. E é só começar a ralação. E olha como ele fica fininho. E como eu usei lenha pra defumação, ele ficou com um cheiro bem parecido com bacon, que pra mim ficou bem bom. E agora, que receita eu faço com isso? Tô sem!